Viva o conforto com pés frescos e sem odores. O desodorizante e antitranspirante de pés da Anadia tem uma ação refrescante e ainda previne o mau odor e o suor excessivo. Isto é um problema que tem acompanhado muitas pessoas, infelizmente. Esta gama é super completa, Susana. Sim, Paula, é verdade. Para além desse, temos produtos que vão ajudar noutros problemas também muito frequentes. Nomeadamente, no caso das calosidades, cutículas, calos, temos o bondador instantâneo. Depois, para um uso mais frequente semanal, o esfoliante de pés. Para o uso diário, o creme hidratante. E para aqueles problemas mais específicos, micoses, o óleo de melaleuca. A linha toda contém extrato de menta e eucalipto, que vão ajudar a um efeito mais refrescante, calmante e mesmo analgésico para diminuir aquela sensação de desconforto no final do dia. E toda ela contém também o óleo essencial de melaleuca, que vai ajudar a prevenir as micoses, os fungos e esses problemas que ninguém gosta. Ninguém gosta mesmo, por isso, trate dos seus pés este verão. Passe numa loja Pluricosmética perto de si ou em www.pluricosmética.com.